Olá, está começando aqui na TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau, você confere a partir de agora. A Escola do Legislativo aqui da Câmara promove na próxima terça-feira, em parceria com o Movimento Maior Amarelo, um café da manhã com a imprensa. O evento vai ser às 9 horas da manhã, no Salão Nobre e no Plenário da Câmara. O objetivo do encontro é divulgar todas as ações do Maior Amarelo e também anunciar a qualificação para multiplicadores da campanha de conscientização no trânsito aqui de Blumenau. Parlamentar vai a Florianópolis conhecer projeto de compostagem para aplicar proposta também aqui na cidade. Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos. E os benefícios são muitos. Por exemplo, aumenta a vida útil dos aterros sanitários e realiza a produção de adubo orgânico rico em nutrientes. E temos essa prática aqui no Estado com o nome de Compostagem e Agricultura Urbana na Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos. Em Florianópolis, um projeto está desenvolvendo ainda mais a conscientização e organização da cidade referente ao lixo orgânico. A gente acabou de aprovar há menos de um mês atrás a lei que a gente chamou lei da compostagem, que é uma lei muito simples, porém com impacto enorme, que ela está alinhada com a política nacional de resíduos sólidos, com a lei nacional de resíduos sólidos. E ela diz simplesmente que os resíduos orgânicos da cidade não podem mais para o aterro e nem serem incinerados. E elas devem ser recicladas e ir para rotas de compostagem. E por que esse projeto foi tão bem aceito aqui na sociedade de Florianópolis? Porque a gente tem várias iniciativas de compostagem, tem a Revolução dos Baldinhos, que é uma experiência de gestão comunitária de resíduos orgânicos. Nós temos o Destino Certo, que é uma experiência local do bairro do Campeste, que coleta de restaurantes e da comunidade. Nós temos a Concap, que tem pátios de compostagem em duas bases da Concap, uma no Itacorubi e outra no norte da ilha. Nós já temos coletas de roçada que a Concap faz, ela já separa a parte orgânica, então já está acontecendo na cidade. O vereador, Ito de Souza, foi até a capital conhecer melhor a prática para adotar medidas aqui em Blumenau. O projeto visa que os estabelecimentos que vendem produtos alimentícios, por exemplo, devem fazer a separação das sobras e enviar os resíduos para as unidades de compostagem. Esse produto, os próprios mercados pagam para fazer a coleta, é destinado para essas ONGs para que elas façam o tratamento e esse produto volta ao mercado. Vai dar um benefício para a comunidade, que ela vai poder, a fabricação desses insumos para que ele volte, para que a população possa usar. E também vai dar um grande benefício ao município, que ele vai pagar valores menores pela coleta do lixo para sua destinação final. Hoje o lixo se paga para transportar a peso de quilo, então teoricamente com esse insumo sendo ocupado em outra área, o valor vai ser bem menor ao custo para que seja encaminhado para os ateiros e com esse recurso poderá ser investido em outras áreas do nosso município. O parlamentar também citou a importância do reaproveitamento do lixo e da seleção de tudo que pode ser usado para outros destinos. Visitamos também a CONCAP, que é a volta aqui do município, para conhecer o projeto que estão implantando também a nível de toda a Florianópolis. Um grande projeto, eu acho que a matéria orgânica é muito importante, o tratamento dessa matéria, para que ele possa voltar para o município de outra maneira, não como prejuízo, no sentido de coleta. Hoje você vai fazer as coletas do lixo, se leva direto para os ateiros e é pago por peso. As podas de árvores, um pequeno exemplo, as podas de árvores, é feita uma trituragem nessa poda de árvore e ela volta para o comércio novamente. Ela volta como insumos, ela volta como até um material que pode ser usado nos restaurantes, para usar nos fornos, nas pizzarias, algo parecido. Então, um grande projeto, fomos conhecer esse projeto, para que a gente possa trazer aqui para o Lumenau praticamente uma cópia desse projeto. Ou uma parceria com as ONGs, o próprio Samai, para que ele possa fazer a implantação na nossa cidade. O modelo de gestão comunitária é uma alternativa positiva para a realidade tropical e urbanística brasileira. E muitos resíduos podem ser transformados, evitando desperdício. Somente na comunidade Chico Mendes, onde o vereador Eto foi visitar, são toneladas de lixo, que ganham um destino correto, sem agredir o meio ambiente. Por mês, dá uma base de umas 8, 7 toneladas de orgânico por mês dentro da comunidade. E isso, para a gente, a comunidade tem o retorno da terra, da muda para plantar. Se separa o óleo, tem o sabão, que retira aqui no galpão mesmo. Temos dois dias de doação, toda segunda e toda quarta, a gente tem essa troca com a comunidade. De todo o material que foi recolhido, nos dois dias de coleta, a gente leva para o pátio de compostagem do América Dutra, do qual a gente utiliza aqui, que é um colégio estadual. E daí, a gente faz o tratamento e devolve para as famílias na promoção da agricultura urbana. Então, hoje a gente está tirando praticamente, dá mais 8 toneladas por mês, deixando de levar esse lixo para o aterro sanitário. O projeto, como um todo, trabalha bem mais do que só a separação do lixo e a compostagem propriamente dita. Dentro do projeto é trabalhado a integração das pessoas e a conscientização sobre o desperdício. As pessoas vão saber a procedência do seu alimento, vão estar destinando corretamente os seus alimentos, né? Então, vão ter um retorno da terra, do alimento, que vão estar começando a dialogar entre si. Cria essa interação comunitária, porque a gente trabalha com sensibilização nas casas, sabe? Entendendo, foi com isso, da sensibilização nas casas, a gente teve outro projeto, Cozinha Mãe, que trabalha a integração dos alimentos na alimentação dos moradores com as oficinas de reaproveitamento. E daí a gente visou o microempreendedor comunitário, que tem muita galera da marmita, do salgadinho. Então, esses também se tornam os grandes geradores. E daí eles saberem melhor o ciclo do orgânico, do alimento, eles vão utilizar ao máximo antes de descartar. O vereador conhece demandas e projetos de escola do bairro Nova Esperança. O vereador Marcos da Rosa visitou a Escola Básica Municipal Gustavo Richard, no bairro Nova Esperança, e conheceu as atividades dos alunos voltadas à Páscoa. Uma delas é a confecção das tradicionais bolachas de coelho de Páscoa, onde os alunos aprendem e praticam culinária, mas também história, matemática, ciências, entre outros conteúdos relacionados à receita dos docinhos. Primeiro levamos a receita para a sala de aula, para todos os alunos do pré-escolar ao nono ano. Eles trabalharam ali na sala com produção textual, trabalharam com quantidades, cada um dentro da sua, professor da sua área. E agora eles estão descendo por turmas com o professor, estão acompanhando o feitio mesmo da receita. O ensinar não se dá em quatro paredes. É preciso sair das quatro paredes, é preciso fazer algo lúdico, algo que eles coloquem a mão junto, que eles trabalhem para eles sentirem o desejo e a alegria de estar produzindo. Pensando em uma proposta que fosse barata e que fosse interessante para eles, a gente pensou então no docinho, um docinho resgatando uma época atrás, onde também não era comum o chocolate. O que se fazia? As mães faziam docinhos, pintavam, e o que as crianças ganhavam na manhã de Páscoa? Docinhos e a casquinha com amêndoa. Então essa foi a nossa ideia. E toda a produção de biscoitos vai ser depois doada aos alunos e às famílias deles. Ao longo dessa semana, eles também vão produzir amendoim doce. Eu aprendi muita coisa, eu achei muito legal. Eu vou falar para a minha mãe, ela vai fazer para mim agora, né? Boa a receita. Sim. Deu para entender bem ali o que é cada produto. Sim. O que você vai ganhar nessa Páscoa? O que você vai? Prefere chocolate? Prefere docinho, amendoim? Eu prefiro docinho. É? Por quê? Porque acho que não gasta muito, né? Porque o ovo de agora está muito barato e agora o docinho a gente gasta menos de 10 reais. Uma receita barata e tem o presente de Páscoa. É. Procurando incultir na cabeça dos alunos muito mais do que aquele aprendizado obrigatório da matemática, da língua portuguesa, mas a cidadania, fazê-los entender o real significado das datas comemorativas, por exemplo, o real sentido da Páscoa. Passaram aqui a necessidade de não cobrarem dos pais aquele presentinho que muitas vezes os pais não têm nem condições de darem, aquele ovo de Páscoa, que há uma exploração muito grande hoje do comércio. E eu gostei muito dessa área, os professores ensinando a fazerem os seus docinhos de Natal, docinhos da Páscoa. Isso é muito legal, muito bacana ver essa interação. Localizada na rua Henrique Raiffe, no bairro Nova Esperança, a escola Gustavo Richer conta com 360 alunos, do primeiro ao nono ano. O vereador visitou algumas salas de aula e conversou com os estudantes. Soube também do projeto cívico desenvolvido pelo colégio. Conheceu ainda a demanda da construção de mais uma sala de aula para atender os alunos. A ideia seria construir esse novo ambiente nessa área, em cima desse parquinho. E a questão ainda da falta de cobertura na área que é hoje utilizada para a prática de educação física na escola. A engenheira veio olhar e disse que não pode fazer uma quadra com o peso normal de uma quadra por conta de uma tubulação que passa aqui por baixo. Mas nós pensamos que dá, assim, pelo menos para cobrir com algo que não tomem sol essas crianças. Porque dias de sol, vocês conhecem aqui o nosso clima. Então, é impossível trabalhar com os alunos ali fora. Então, o que nós esperamos é, pelo menos, que seja colocado um paver e uma cobertura leve para que tenha um local de sombra para fazer educação física. As salas de aula todas têm ar-condicionado, mas quando vai ali para a educação física... Nossa, a educação física ali fora não se faz educação física. Fazemos aqui na parte coberta e, como eu digo, um professor fica em sala e o outro aqui. Eles revezam, porque as duas turmas, simultaneamente, não dá para fazer. Eles precisam de infraestrutura, precisam de um local adequado. Então, o poder público precisa fazer esse investimento. Óbvio que nós reconhecemos todas as dificuldades, mas não é por isso que nós não devemos lutar, continuar lutando, para trazer as melhorias necessárias, entre outras demandas que nós vimos aqui. A necessidade de ampliação com novas salas. Em uma região carente, mas não é por isso que não temos aqui uma escola de qualidade, muito bem asseada, os professores muito participativos, a diretora capacitada realmente para estar na frente do trabalho, vocacionada, essa é a palavra ideal. Então, isso nos enche de orgulho, de prazer em saber que a nossa cidade está sendo bem cuidada, principalmente no tocante ao desempenho dos nossos professores e dos nossos diretores. O Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa volta a se reunir aqui na Câmara. O encontro dos vereadores-membros da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa ocorreu na sala de reuniões da Câmara. Na oportunidade, eles fizeram uma avaliação das ações e avanços realizados no ano passado. Um dos grandes avanços que nós tivemos do ano passado foi o food truck. Nós trabalhamos praticamente mais da metade do ano para frente em cima de uma legislação que viesse em conta ao interesse deles, bem como ao interesse da nossa sociedade. E isso aí foi alcançado no final do ano, tendo em vista que agora o Executivo mandou para nós o anteprojeto aqui, onde agora será discutido nessa casa. Tão logo nós tenhamos ele pronto, nós vamos estar levando à frente e transformando em lei. Ainda no encontro, os parlamentares discutiram algumas ações para este ano. Tendo em vista que essa foi a primeira sessão do ano, nós tivemos uma conversa e programamos para a próxima sessão a conversa com alguns organismos do município, como FAEMA, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, para poder entrar na parte burocrática. Nós temos aí muitas conversas com alguns empresários e vêm reclamando da falta do tempo. É muito longo para poder se abrir uma empresa, é muita documentação que em determinado momento chega a ser desnecessária. Nós queremos fazer aí talvez uma junção disso aí, talvez fazer um formulário único para dar ao empresário da nossa cidade, o microempresário que pretende abrir aqui uma empresa, uma agilidade no seu processo. A próxima reunião da frente parlamentar da micro e pequena empresa ocorrerá neste mês de abril. A data ainda não está definida, até porque nós vamos, além de convidar esses órgãos do município, nós vamos estar convidando algumas entidades, como o AMP e alguns sindicatos que queiram participar. Então a assessoria vai estar preparando uma data, vai informar e depois vai passar para a gente. Veja agora como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da casa. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira à tarde, 31 propostas de lei. A maioria recebeu parecer favorável. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça normalmente é mais polêmica. É aquela primeira comissão que faz análise jurídica, do ponto de vista material e formal, da elaboração dos projetos legislativos que vêm desta casa ou do executivo. E essa sessão teve muitos projetos, foram vários projetos discutidos de todas as ordens, muitos com pareceres favoráveis, com pareceres contrários. E nós seguimos uma linha mais institucional, mais constitucional e formal na CCJ de hoje. Entre as matérias que foram aprovadas está o substitutivo global ao projeto de lei, que isenta pacientes portadores de neoplasia maligna com renda de até 3 salários mínimos do pagamento do IPTU. A emenda ao projeto, que determina a prioridade na implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres nas proximidades das escolas, creches, asilos e postos de saúde, também recebeu aprovação da CCJ. Esse projeto vem, sem dúvida, contribuir com a segurança da nossa gente. E a segurança que fica ali 24 horas, os 12 meses do ano, reduzindo a velocidade, fazendo com que nós podamos ter mais segurança nas travessias, nas nossas escolas, creches ou qualquer outro segmento religioso do nosso município também. Então, esse projeto vem em boa hora para atender uma necessidade que temos na redução de velocidade, onde temos o maior fluxo de pessoas que utilizam as faixas de pedestres que vamos transformar em faixas elevadas no município. A CCJ encaminhou para análise jurídica da casa cinco proposições. O vereador Ito de Souza comentou sobre o projeto de lei de autoria do executivo que institui normas para o exercício do comércio de gêneros alimentícios sobre veículos no município de Blumenau. É importante, eu acho que temos que tirar do papel sobre os food trucks, também sobre os vendedores de cachorro-quente. Eu acho que vem em boa hora, está na hora de realmente regulamentar para que possam os próprios comerciantes trabalhar com segurança. Hoje foi encaminhado para aparecer esse projeto. Vamos analisar bastante esse projeto, vamos sentar com os comerciantes para que de repente pinte algumas emendas e que a gente possa legalizar de uma vez por todas e sair da ilegalidade e que possa também ser fiscalizado pelo município, que é importante também. E renda também para o município, teoricamente, se passa a ser legalizado, vai ser cobrada uma taxa, uma alvará, que é muito importante, que vai englobar no futuro para que a gente possa arrecadar mais recursos. Os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisaram 14 projetos de lei, dois substitutivos globais, cinco emendas e um projeto de decreto legislativo. Entre as matérias aprovadas, está a proposta sobre o projeto Escola Segura. Devido aos fatos recentes que a gente tem, infelizmente, presenciado no nosso país e na nossa região também, com relação à violência nas escolas, inclusive com vítimas, homicídios dentro de escolas educandários, há preocupação nesse sentido, por isso a apresentação desse projeto que visa a Escola Mais Segura, entre outras iniciativas que também tramitaram na Comissão hoje, com relação à possibilidade de incentivo fiscal a estabelecimentos de ensino, embora particulares, mas que eles resolvem uma parcela significativa do problema do próprio poder público quando não oferece vagas em creches públicas e existem as creches particulares ou ONGs, entidades, enfim, dessa natureza, que em alguns casos é absurdo o valor que estão pagando de imposto predial, por exemplo. E outras iniciativas na questão da apicultura, da meliponicultura, também todos os projetos constitucionais importantes também nesse sentido que tiveram a aprovação e vão vir para o plenário agora para a votação. Projetos constitucionais, projetos de várias causas que a gente tem trazido aqui, defendido através do nosso trabalho parlamentar. Destaque também para o projeto de lei que visa instituir a Semana Municipal de Prevenção à Tuberculose. O projeto não nasceu apenas do nosso gabinete, ele nasceu porque nós vamos efetivamente, para com o ano que vem, também já estar sintonizado com a Secretaria da Saúde. Nós fizemos um ensaio esse ano de não somente comemorar o Dia Mundial da Tuberculose, mas também estender com várias ações no sentido da prevenção. Nada melhor que Blumenau, ela possa também em todos os quatro cantos da cidade ter esta semana, principalmente sobre esta doença que atinge a tantas pessoas e precisa realmente de cuidados e precisa de informação. E é por isso que nós aqui adotamos e recebemos essa informação da Secretaria da Saúde, no sentido de que em 2020, efetivamente, esta semana toda possa ser informada a nossa comunidade. Acompanhe os destaques da Sessão Ordinária. Na Sessão Ordinária da última terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo em segunda votação, além de requerimentos e moções. O projeto de lei nº 7.799, de autoria do Executivo, que tem intenção de incluir denominação bilingue no nome de duas escolas. Os vereadores ainda rejeitaram o projeto de lei nº 7.802, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proibiria a inauguração ou entrega de obras públicas incompletas ou inacabadas no âmbito do município. Na Tribuna Livre, as alunas e atletas de robótica falaram a respeito do aprendizado e da competição que a equipe, formada por seis alunos, irá participar na próxima semana. Os alunos irão representar Blumenau no maior festival de robótica do mundo, que acontece nos Estados Unidos. Ana Laura falou da pesquisa que fez os estudantes serem escolhidos para o grande desafio. A gente está trabalhando há vários meses em cima da competição First Lego League, que consiste em três áreas de campeonato. O Corvielos, a pesquisa e o robô. Na pesquisa, nós temos que solucionar um problema do astronauta quando em órbita. Escolhemos a parte psicológica dele, porque não só afeta o psicológico. Desvolvemos um software que vai gerenciar as emoções do astronauta, de acordo com o que ele coloca no diário de bordo, que vai ser agregado. E gera protocolos relacionados com terapias alternativas, sendo a cromoterapia, meditação, aromoterapia. E nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro cobrou os responsáveis sobre a sinalização e o estreitamento de uma pista na rua Itajaí. Especialmente em frente ao Hospital Santo Antônio, pois a maneira como foi feito o projeto não permite a entrada fácil das ambulâncias para dentro do pátio do hospital. Eles andaram modificando a rua Itajaí, fizeram corredor de ônibus, tiraram os estacionamentos, fizeram três pistas ali e quando a ambulância do SAMU do Bombeiro estiver atendendo uma ocorrência no Garcia e ela for levar essa vítima ou esse paciente para o Santo Antônio, não tem como adentrar para o Santo Antônio, até porque é faixa contínua, é duas faixas ali e ela teria que estar cruzando na frente de duas pistas de veículos que estão vindo de Gaspar ou da rua Itajaí para o centro de Blumenau. Então não teria condições para nós estarmos deixando da situação que está. Temos que tirar aquela faixa contínua lá do meio da pista e colocar aquele tracejado, que é o ideal para que a ambulância possa chegar e tenha prioridade para entrar no Santo Antônio. Hoje mesmo ela vindo com a sirene ligada e aconteceu um acidente a ambulância é a culpada. Fique bem claro, aos olhos da lei a ambulância é a culpada como está lá hoje. Já o vereador Iens Mantel falou a respeito dos vários eventos que aconteceram nos últimos dias em Blumenau. Destacou seus trabalhos junto à comunidade e também falou sobre a mobilidade de algumas ruas do bairro Itopavazinha. Esse bairro que vem crescendo e temos vários problemas da cada região. Através do próprio casarão, a entrada da rua Professor Jakob Nair, o novo colégio estadual que lá vai estar em breve sendo inaugurado. Então nós estamos falando de preocupações da continuação da rua Frederico Iens, que dá acesso até na rua Cristiano Carsten. E são esses acessos, são esses problemas que diariamente os munícipes nos trazem no nosso gabinete, que nós fomos verificar em loco, juntamente com a associação de moradores, o senhor Elius Mantel e toda a sua diretoria. E é dessa forma que entendo que nós estamos trabalhando, ouvindo e servindo a nossa gente para que em breve nós possamos ter as soluções também para os encaminhamentos que foram dados para o secretário e toda a sua equipe. O vereador Aldemar Becker falou sobre o segundo Seminário de Sensibilização do Autismo, que será realizado no dia 25 de abril, aqui em Blumenau. Citou que um dos três palestrantes é o escritor, músico e produtor de conteúdo no canal do YouTube Diário de um Autista, Marcos Petri. E ainda destacou que as crianças autistas precisam de atenção especial e convidou a todos para o evento. Dia 25 de abril, sábado, nós vamos ter uma grande apresentação com o meu primo, Marcos Petri, que está aqui no Teatro Michelangelo apresentando um pouquinho da realidade de um autista. Marcos Petri, ele sofreu muito quando era criança. Então, senhores brumenauenses, senhores de Santa Catarina, quem tiver um filho autista, venha para essa conferência, venha para essa segunda conferência, venha ter um pouquinho do conhecimento de como cuidar do seu filho, de que maneira poder ajudar o seu filho a também ser alguém, a ter o conhecimento da nossa vida realidade. E os parentes também dessas pessoas autistas, que venha, venha que vai ser muito importante. O vereador Marcos da Rosa falou de uma reunião que realizou com o deputado Ismael dos Santos sobre a substituição de duas pontes de madeira por concreto em uma importante via de ligação entre Blumenau e Pomerode. Levamos uma demanda de uma rua, que é muito importante, inclusive uma via que liga Blumenau a Pomerode. Nós temos, inclusive, nesta via, duas pontes de madeira que precisam ser substituídas por ponte de concreto e também buscamos a pavimentação, ou seja, auxílio financeiro do deputado estadual que nos representa na Assembleia Legislativa, no sentido de trazer recurso financeiro para que o prefeito, então, possa executar esta importante obra. Porque nós sabemos que o município não tem condições de levar todas estas melhorias que são solicitadas em todos os bairros da nossa cidade e essa parceria com deputados que nos representam também é muito importante. Mais dois projetos de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso tramitam aqui na Câmara. Um deles obriga a Prefeitura a instalar proteções nas pontes que cruzam o Rio Itajaiaçu. A intenção seria evitar tentativas de suicídio e proteger os pedestres. Outra proposta do parlamentar também obriga a administração municipal a fixar nas sinaleiras placas educativas com os dizeres. Não dê esmolas em caminhos pedintes à assistência social. Os dois projetos passam agora pelas comissões permanentes. Resumo da semana, faz uma pausa, a gente volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira, que isenta da cobrança de estacionamento veículos de pessoas que comparecerem nos hospitais e centros públicos de coleta para doar sangue. Pela proposta, todo e qualquer local onde seja feita a coleta de sangue tenha estacionamento privativo, o estabelecimento deve isentar o doador do valor do estacionamento. Para virar lei, o projeto depende agora da sanção do prefeito. O vereador continua a protesto pela falta de limpeza de espaços públicos. Parlamentar roçou novamente ruas do bairro Velha Grande. As roçadas e manutenções feitas pelo vereador Adriano Pereira e sua equipe ocorreram nesta viela, que leva a passarela que liga as ruas Germano Krieger a Franz Müller. Aqui o mato estava muito alto. A prefeitura há muitos meses não faz a limpeza na região. A comunidade estava correndo riscos. Por isso, o parlamentar fez. Na verdade, a gente está dando continuidade a uma forma diferente de fazer protesto, onde a gente acaba resolvendo o problema da população, o problema na comunidade, mas também a gente chama a atenção do poder público, do prefeito, para o descaso que estão nos nossos bairros, nas nossas comunidades. Aqui, por exemplo, está uma situação bastante difícil, o mato tomando conta dos dois lados desta passagem, que dá acesso à passarela metálica da rua Germano Krieger. E aí já aproveitamos, inclusive, já estamos fazendo aqui, recuperando um jardim, um pequeno jardim que tem ali, que é homenagem a uma menina aqui da comunidade que faleceu no acidente de trânsito aqui. Estamos recuperando o jardim em homenagem a ela aqui também e reflorestando aqui também, plantando algumas plantas, algumas árvores. Aqui já foram implantados alguns IPs na atividade que tivemos há um tempo atrás. Agora estamos plantando alguns pés de palmeira real, inclusive, foi a doação do meu pai. Durante o protesto, o vereador Adriano lamentou que a população está sofrendo com a falta de manutenção por parte do poder público. O prefeito tem que resolver, de uma vez por todas, essa situação que foi criada com o fechamento da URB, porque a gente precisa do pessoal trabalhando, cuidando da nossa cidade, cuidando das roçadas, da limpeza. A gente não vê mais flores em lugar nenhum. Aqui a gente fez um jardim, aqui, logicamente, tem uma pracinha, que as crianças brincam aqui, passa muita gente por aqui, enfim. Mas a gente não vê, a gente vê os canteiros, não tem mais canteiros floridos na cidade, os trevos, o mato está tomando conta. A gente não vê mais flores em lugar nenhum dessa cidade. Blumenau já foi cidade jardim, hoje está virado na cidade de Capim. Então a gente quer, realmente, que o prefeito resolva essa situação e a gente possa ter mais flores na cidade, mais zelo, mais cuidado, porque o povo de Blumenau não merece o descaso que a gente está vendo aí nos 35 bairros. O vereador adiantou que, se a comunidade apoiar, outras ações serão realizadas. Depois que a gente começou a fazer essas ações aqui, a gente tem recebido sugestões, inclusive, quem sabe a gente possa ter apoio de mais pessoas também para a gente poder fazer mais atividades como essa. Mas sempre lembrando, protestando contra o descaso do poder público e, obviamente, onde a gente está fazendo a ação, a gente já está resolvendo um problema com as nossas próprias mãos, botando a mão na massa. Não é a função do vereador estar fazendo esse tipo de atividade, mas por que não a gente também não dá o exemplo. A gente tem um exemplo de um prefeito, não sei qual é, me fugiu o nome da cidade agora, acho que é Colatina, o prefeito lá que ele planta, ele capina, ele roça, tem um prefeito aí que ficou famoso, inclusive, pelas atitudes que ele faz, que não é papel dele fazer. Mas por que ele não pode fazer? Então, ah, não é papel do vereador estar fazendo isso, mas por que eu não posso fazer isso? Então, cada situação que eu resolvo é um problema a menos na cidade. Então, já estamos dando a nossa contribuição também. O vereador solicita investimentos em quatro escolas da região norte de Blumenau. O vereador Iens Mantal aproveitou a recente visita do presidente da FESPORTE, Rui Godinho, ao Legislativo Blumenauense, para apresentar uma série de pedidos. Primeiro, cumprimentar o governador do estado, que teve a sua sensibilidade em ter um blumenauense nessa área tão importante à frente do FESPORTE. Com certeza, ele, juntamente com a nossa Fundação de Esporte, são pessoas importantes para que nós tivéssemos aqui os jogos agora em novembro. São mais de 36 mil pessoas que vão estar ocupando os hotéis aqui do Vale Itajaí. Quanto aos pedidos, o vereador entregou ofício ao representante da FESPORTE, solicitando melhorias em quatro escolas estaduais localizadas na região norte da cidade e kits de materiais esportivos. São os kits esportivos que os nossos professores de educação física precisam para que os seus alunos possam participar e Blumenau é o celeiro, presidente, dos jogos abertos e, com certeza, eles vão precisar aí desses materiais para que eles possam continuar disputando os jogos da primavera, os jogos, principalmente jogos aqui disputados também a nível estadual e é dessa forma que nós estamos humildemente aqui pedindo, como também cobertura de dois ginásios de esportes, tanto da Erwin Rathke, que é um educandário há mais de 100 anos, como também aqui a própria escola Auro Perpeto Gomes, que é uma escola que fica na rua Antiga Saturno, Marechal Deodoro, que são duas escolas que precisariam realmente de uma cobertura tão importante que são também a cobertura de um ginásio de esporte. O presidente da FESPORTE, Rui Godinho, adiantou que é possível, sim, atender às demandas apresentadas pelo vereador. O pedido dele é extremamente justo. Eu acredito que uma das funções da pessoa que está à frente da FESPORTE hoje, na presidente da FESPORTE, é estar atrelada à educação. Eu acredito que quando a gente investe no esporte, dentro da escola, não tem como errar. No momento em que a gente fornece material esportivo para as crianças poderem praticar atividade física, nós estamos fazendo várias coisas. Estamos gerando segurança, estamos gerando um contraturno escolar e além do mais, a gente está pegando, promovendo a saúde. Então, eu acredito que esse momento é uma coisa importante e com certeza a gente vai conseguir atender, porque não tem como errar investindo na escola. Rui Godinho destacou também a escolha de Blumenau para sediar em novembro próximo a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, a maior competição estudantil do país. Esses Jogos Nacionais Estudantis, ele vai fomentar a economia do nosso município e do nosso estado. Por quê? Só na rede hoteleira são mais de 36 mil diários que vão ficar aqui em Blumenau e que vão girar esse dinheiro. É importante essa vinda, além de ser um evento que vai ser grandioso, tem várias pessoas do COBE que estarão aqui. Uma das pessoas que vai passar pela nossa cidade é a Rogério Sampaio, foi um medalhista olímpico que ele virá para cá. Então, isso é importante as crianças terem contato com esses atletas olímpicos. Muitos deles vêm para participar, fazer oficina com as crianças das escolas aqui do município. Então, eu acredito que foi uma tacada certeira, não só do estado, mas como também da prefeitura de Blumenau. A Frente Parlamentar de Habitação e Regularização Fundiária se reúne na Câmara. A reunião da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas e Regularização Fundiária contou com a presença de representantes da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação da Prefeitura. Na oportunidade, eles explicaram o trabalho que está sendo desenvolvido e o porquê da demora nos processos. Nós estamos recebendo uma herança, né? Digamos, uma herança de muitos e muitos anos, 20, 30, 40 anos, né? De gente que tem áreas invadidas, tem loteamentos clandestinos, tem áreas que alguém era um... Já era um... Digamos assim, esse próprio horto era um terreno público, né? Algum momento político, alguém que passou ali permitiu que essas famílias adentrassem ali. Quer dizer, então, é uma herança que o Poder Público está recebendo e que tem que dar conta, né? Não é fácil, né? Porque não dá para justificar aqui os erros ou de quem foi ou deixou de fazer. Nós temos é que olhar para frente, né? E como eu disse, essa é uma vontade do nosso prefeito Mário. Nós temos aí oito áreas de ZEIS já identificadas, todas catalogadas, né? Equipe técnica de engenheiro e arquitetos já fizeram todo esse levantamento, já está tudo em mapas, né? E estamos dentro dos processos legais para que elas comecem realmente a ser dado o start e entregue para a população. Os vereadores fizeram diversos questionamentos e pediram mais agilidade para que mais famílias sejam atendidas, de fato, em Blumenau. Temos vários questionamentos ao novo secretário, principalmente como é que está o planejamento da secretaria, para que, como eu falei, a gente possa avançar na entrega da documentação necessária para essas pessoas que residem nas áreas ZEIS e que já foi entregue algumas escrituras no gabinete do prefeito Mário Hilde, mas que nós temos que avançar e muito ainda na regularização dessas áreas. Os principais questionamentos é a morosidade do processo. Nós temos que combater isso o mais rápido possível. A nossa comissão, através do presidente, estamos tomando as medidas porque o nosso tempo é um tempo diferente da nossa comunidade. E a burocracia acaba fazendo com que o processo não anda. E é uma reclamação constante nossa dos vereadores aqui, junto ao executivo. Nesse momento, não dá para achar culpado. O culpado é a burocracia. Então, para isso, a gente quer trabalhar em conjunto, irmanados com o executivo, para achar um meio de fazer com que isso aí tenha uma solução e uma agilidade mais rápida para a nossa comunidade. No primeiro momento, a gente agradece a vinda deles aqui, mas no início da abertura dos trabalhos, a gente fez uma crítica, uma crítica à gestão, à administração pública, no sentido de que já foram várias vezes que houve troca do secretário, houve troca do diretor, a todo momento se troca a equipe e aí a coisa não anda. Então, a gente tem que, a cada nova retomada do assunto, ficar dando tolerância para a nova equipe que assume, porque estão assumindo há pouco tempo, ou há poucos dias, ou há poucas semanas, ou um breve período à frente daquela passa, e tem que tomar conhecimento do que vinha fazendo a equipe anterior. Eu acho que é um grande problema da atual gestão, que vem se arrastando aí, em especial com maior intensidade desde que o prefeito Napoleão deixou de ser prefeito, passando o cargo para o Mário, e aí as trocas têm sido mais constantes ainda. Após todos os questionamentos dos vereadores e respostas por parte dos técnicos da prefeitura, ficou definido que a próxima reunião ocorrerá em dois meses. Daqui a 60 dias a gente vai se reunir, até porque a gente acha um prazo plausível para que eles possam vir com um detalhamento melhor com relação da situação de todas essas áreas que esperam a regulação fundiária. Até porque, repito, houve novamente a substituição do secretário, né? Podia relembrar aqui que era o Juliano, depois é o Rafael Yenzi, agora é o Júlio, enfim, né? Espero que agora, quem sabe, ele possa ficar até o final da gestão do atual prefeito, porque senão fica difícil. Estudantes de Blumenau vão participar nos Estados Unidos da maior competição de robótica do mundo. A equipe de robótica Techmaker representa o espaço de educação maker de Blumenau e desenvolveu um aplicativo como se fosse um diário de bordo emocional para astronautas e também um robô para competições de robótica. Esse pequeno, porém valioso robô se chama Powercell. E além de trazer um grande aprendizado para os integrantes da equipe, ele também é o melhor do Brasil. Em todas as competições de nível nacional que a gente participou, a gente levou o prêmio de design do robô. Então, é uma equipe muito engajada, muito comprometida, eles se entregam de corpo e alma mesmo e a gente faz todo o acompanhamento técnico por meio do nosso professor Tiago, que ele é o professor de robótica e eu faço o acompanhamento pedagógico, junto com uma psicóloga que trabalha todo o desenvolvimento comportamental desses estudantes. Então, é um trabalho árduo, não é fácil, porque são muitas técnicas que eles têm que usar para poder chegar onde a gente chegou com o design de melhor robô do Brasil, mas é uma etapa de crescimento. E uma coisa que, em termos de perceber o potencial da equipe, que a gente percebeu muito, foi que não existe limites. Se a gente pensa numa meta, a gente consegue atingi-la. Às vezes, muita coisa a gente nunca pensou que estaria fazendo. Criando um aplicativo, desenvolvendo um projeto para resolver um problema do astronauta, criando um robô que ganharia um prêmio tão importante assim, a gente não imaginava isso. A gente via muitas equipes como exemplos, muitas equipes que a gente pensava em alcançar, mas a gente ficava voando baixo. E a gente tentou, a gente botou a mão na massa, só tinha um jeito de descobrir. E daí, através dos nossos trabalhos, essa preparação toda, a gente viu que a gente consegue. Já o aplicativo, desenvolvido pela turma, é para ajudar a gerenciar as emoções, manter o foco, desempenho e saúde mental. Quase como se fosse um terapeuta virtual. Como o tema da temporada é em órbita, a gente fez o aplicativo para astronautas. Porém, com nossas pesquisas, a gente acabou validando ele para colocar aqui na Terra. A gente tem já um contrato fechado com a empresa Andrits, uma multinacional que trabalha dentro de mineradoras, que vai colocar o nosso projeto em prática aqui em maio. Por quê? Porque o nível de rendimento dela cai de 99% para 70% por causa das questões psicofísicas dos funcionários. E com o nosso aplicativo, o rendimento não teria essa queda tão grande. O vereador Alexandre Caminha acompanhou algumas horas de estudo dos alunos, ouviu sobre a pesquisa dos estudantes, a tecnologia envolvida e os benefícios das aulas no espaço de educação maker. O espaço maker é o quê? Você aprender fazendo. E eu acho que esse é um dos grandes conceitos para que a gente possa estimular a criança. Às vezes a criança está só naquele computador, ela hoje não joga mais bola, ela hoje não sabe mais o que é um peão, ela não sabe mais o que é um bilboquê, ela não sabe mais o que é absolutamente nada. E muitos aí vão procurar no Google o que é um bilboquê. Ninguém sabe mais o que é isso, né? Ninguém sabe o que é puxar um carrinho de brinquedo, enfim, um estilingue, enfim. Então, assim, nós precisamos estimular essas crianças a usar a tecnologia como ela existe hoje, para que eles façam e cresçam, seja profissionalmente, seja emocionalmente, sejam pessoas melhores. Depois de campeonatos e muito estudo, seis estudantes, agora atletas de robótica, foram selecionados e se preparam para viajar para o Texas, nos Estados Unidos, na próxima semana. Eles irão competir no maior festival de robótica do mundo. A gente não aprende só robótica aqui dentro, a gente aprende organização, administração, é todo um mundo de ideias e de aprendizado aqui dentro. Então, foi muito bom fazer parte de toda essa equipe e vai ser muito bom estar com eles no maior campeonato do mundo de robótica, para divulgar esse nosso projeto e mostrar aqui do que somos capazes. Nos últimos três meses, foram poucas horas de sono e lazer e muitas horas de estudo. Cerca de 1.500 horas de pesquisa científica. O tempo que a gente já tem é muito curto. Então, a gente leva o primeiro mês para um planejamento geral. Quando a gente não tem as ideias, a gente tem que fazer os brainstorms, que a gente chama, que é soltar ideias na roda, para começar a ter as ideias dos projetos, do robô. Depois que a gente tem essa diretriz, os técnicos ajudam muito nesse de indicar os caminhos. Quando a gente tem isso, aí para frente é o tentativo e erro. Então, a gente vai até acertar, vai mudando, aprendendo com as outras temporadas já e criando o projeto, desenvolvendo. Vai aprendendo e melhorando. Então, essa é uma coisa muito importante de uma fase que a gente tem o regional para o nacional. A gente ganha muitos feedbacks, muitas respostas de pessoas que analisaram o nosso projeto, de tudo, e conseguem engrandecer nossa qualidade que a gente vai levar para as outras etapas. O robô, não adianta a gente ter um robô como a gente tem, que é um dos melhores robôs do Brasil, e ter um projeto de pesquisa fraco, pois a competição exige um equilíbrio em todas as áreas. E uma coisa que é citada, que a gente sempre força muito, é que com o processo de melhoria contínua do robô, que a gente está sempre querendo melhorar ele e fazer ele ter um melhor desempenho, a gente acaba aplicando isso na pesquisa e nas nossas vidas. Que, para o futuro, a gente pode ter sempre esse processo de estar sempre querendo buscar o nosso melhor e, na carreira profissional, sempre trazer o melhor resultado. O vereador também destacou que vai buscar incentivo para a educação nesta área. O que a gente precisa é, óbvio, que o poder público, que a gente tenha incentivo por parte do poder público, seja estadual, seja municipal e seja federal. E aí, aqui já assumi o compromisso com a minha ida a Brasília, vou fazer o encaminhamento junto ao próprio senador da República, a Espiridão Amin, e a própria deputada Ângela, para que a gente possa dar incentivo. Não para já, ou quem sabe, se a gente puder para agora, para essa viagem de agora, seria melhor ainda. Mas quem sabe a gente pensar isso no futuro, porque aqui é educação. Aqui também é educação de uma forma diferenciada e a educação é tudo. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária da Câmara de Vereadores Mirins. Na sessão ordinária desta segunda-feira, os pequenos parlamentares receberam a visita de alunos da escola básica Coronel Pedro Cristiano Federson, que acompanharam a reunião. Logo no início, foi executado o hino de Blumenau, e logo depois o momento bíblico e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sequência, eles inauguraram um novo espaço para que os suplentes mirins utilizem a Tribuna Livre. A primeira a manifestar-se foi a suplente Emily Nascimento, que falou sobre a importância deste espaço. Eu acho ela muito interessante, porque a gente pode compartilhar nossas ideias, elas podem ser mostradas para um público maior, e tem sempre essa parceria com os nossos amigos também. Você falou sobre o quê? Eu falei sobre a tecnologia e a sua importância, porque nos dias de hoje tem uma dependência muito grande dos eletrônicos no dia a dia, os adolescentes estão muito no celular, então é um tema que a gente realmente precisa enfatizar. Também utilizou a Tribuna Livre a suplente Mirim Caroline Ball. Logo depois, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna, onde assuntos de interesse da comunidade foram tratados. A Francine Eduardo dos Santos falou sobre o meio ambiente. Andrei Inturm falou sobre a importância da leitura. Hoje, o hábito da leitura acabou ficando de lado, substituído pela TV, celular, videogame. Muitas pessoas não sabem quanto é bom ler. Eles pensam que é uma coisa chata, que só tem história, essas coisas. Mas tem vários gêneros que você pode ler. Isso contribui para o seu raciocínio e para conseguir escrever um texto bem. A importância da cultura nos dias de hoje foi o tema abordado pelo vereador Mirim José da Costa. Eu quis trazer que a cultura também em si é muito boa para nós aprendermos, porque ela nos ensina as coisas do passado, do presente, até do futuro. Na questão do teatro, é muito bom a gente trabalhar nisso, porque a gente também aprende a como se portar diante de um público grande. A gente também aprende a como se expressar e falar diante de tantas pessoas. E eu acho que isso é muito bom. Acho que o meu grupo trouxe uma ideia muito boa, de nós fazermos um teatro bem legal, que vai acontecer no Teatro Carlos Gomes. Então, assim, eu acho que vai ser uma experiência muito boa e é isso. No final da reunião, os parlamentares analisaram 13 requerimentos. A próxima sessão ordinária será no dia 22 de abril, às 15 horas, aqui no Plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo pela TVL. Aguarda a sanção do prefeito, projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a fixação de placa em libras para identificação de banheiros públicos ou de uso público em estabelecimentos comerciais. A obrigatoriedade vale também para todas as escolas de ensino fundamental e médio. A proposta determina o tamanho da placa e prevê multa para quem descumprir a norma. O projeto já foi aprovado aqui na Câmara e depende agora da sanção do prefeito para se tornar uma lei municipal. Resumo da semana, volta daqui a pouco com as últimas informações. Até já! Funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos de volta com o resumo da semana. Inaugurada na última sexta-feira a reforma do telhado de escola e centro de educação infantil no bairro Velha Grande. A reforma total da cobertura da Escola Básica Municipal, Conselheiro Mafra e do Centro de Educação Infantil, Dr. Arão Rebello, já está concluída. Esta obra custou aos cofres públicos R$ 652 mil. Há muitos anos estava sendo reivindicada, pois além da chuva que atrapalhava as atividades, a comunidade escolar corria riscos. A importância para a nossa comunidade hoje, uma luta já de 17 anos, bem dizer, não contado exatamente, mas, né, por cima, é uma, vamos dizer, uma conquista assim, ó, primeiro executivo que realmente usou da ação e fez acontecer. Uma história que vem se prolongando por 17 anos e agora efetivamente feita. Então já estamos com um ambiente bem melhor para as crianças, as crianças estão sendo acolhidas em lugares propícios para a educação e uma grande educação que nós vamos transformar a nossa comunidade. Desde 2016 que a gente começou a ganhar a obra e o nosso sofrimento anterior, eu digo para você que é uma vitória, essa comunidade merecia essa obra, essas crianças mereciam, nós tínhamos muito receio de algum acidente e a gente acabasse sendo visto como negligente. A administração atual assumiu a obra, nós estamos aqui, agora é a realidade. O doutor C. Arão Rebelo tem uma cobertura digna e as crianças podem brincar tranquilamente. Uma solenidade com a presença da comunidade marcou a entrega oficialmente da nova cobertura da Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra e do C.I., doutor Arão Rebelo. Como você bem colocou, durante muitos anos a comunidade pediu, questionou, reclamou a revitalização, tanto do telhado do C.I., quanto da escola. Logo que assumi como prefeito uma das primeiras ações na educação foi dar essa ordem de serviço, até porque eu conhecia pessoalmente essa realidade, já fui secretário de Assistência Social, já tive um cras aqui e conheço a realidade dessa família e com recursos próprios bancamos essa obra, atendendo a necessidade da região da Velha Grande. Há mais de 15 anos que a comunidade aguardava essa reforma e agora com o recurso próprio a gente fez esse investimento e o telhado do C.I. e da escola foram realizados. Parlamentares blumenauenses acompanharam a entrega oficial da obra. É um sonho que se concretiza, luta de muito tempo, aliás, antes de ser vereador ainda como presidente da Associação de Moradores, era uma luta nossa, sempre ao lado da comunidade, ao lado da PP. E lá em 2013, numa primeira reunião, a gente tratou dessa prioridade com o ex-prefeito Napoleão, quando a gente teve reunido ainda com a ex-diretora do Caíque, a Carla, também a diretora da escola na época íria, e lá a gente plantou essa prioridade, junto com outras duas que também a gente conseguiu tirar do papel, que é a pavimentação da Rodolfo Frotner, com a emenda do deputado federal, e a pavimentação da Rô Franz Müller, que também é aqui próximo da escola. Então hoje a gente está aqui comemorando a conquista que não é nossa, é da comunidade, é dos servidores que aqui trabalham, é dos professores, é dos alunos, essa escola merecia, adeus goteiras, infiltrações, problemas que a gente por anos vivenciou aqui, essa triste realidade. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa conquista, e a gente quer aqui, obviamente, reconhecer o empenho da atual administração, da Secretaria de Educação, de poder ter atendido essa reivindicação. Uma obra aguardada há bastante tempo, a Prefeitura, entendendo essa importância, investiu também mais de 650 mil reais na reforma do telhado aqui. Então, quem ganha com isso é a comunidade, que vai ter uma melhor qualidade da estrutura física para poder empenhar aí na educação, tão importante para as nossas crianças. Então, a gente fica muito feliz, parabeniza a Secretaria de Educação, em nome da Secretaria Patrícia, e também o nosso prefeito Mário Hidro, por priorizar essa obra aqui, no Ceirão Rebelo, e na Escola Conselheiro Márcio. É uma obra que já está há muito tempo sendo reivindicada pela comunidade, a PP e o colégio. Eu acho que tem que sair do papel, a gente sabe que muitas vezes demora na burocracia de ordem, até financeira, e sabemos perfeitamente que o município, o município arcou com boa parte dos recursos para essa obra. Esperamos agora que seja inaugurada e a gente possa realmente trazer mais qualidade de vida para essas crianças que na região da Velha Grande. Devido a uma área tão grande e não tinha cobertura, era só na base do concreto. E cada vez que chovia, devido a ter uma estrutura de concreto, ela dá dilatação, essa dilatação dá vazamento. E devido a chuva, ela estava complicando essa área. Demorou anos, anos para ser feita, mas eu quero parabenizar a Secretaria de Educação e o prefeito por terem atendido essa comunidade. A gente sabe da prioridade que essa população precisa. Não tem como dar aula para os seus alunos e embaixo de chuva, água chovendo dentro. Então, dizer, senhores, passou esse projeto para o programa de vereadores. Eu sou feliz por ter aprovado, ajudado a aprovar a ajuda. E quem ganha é a comunidade. Um bairro que precisa da ajuda e está sendo atendido. Blumenau vai ter festa no mês de agosto de incentivo à longevidade das pessoas. O lançamento da Longevidade Fest Blumenau foi durante esta quinta-feira com a presença de vereadores. O evento vai acontecer entre os dias 12 e 15 de agosto no Parque Vila Germânica. Os parlamentares acompanharam as novidades e toda a programação do encontro e da festa da longevidade. É um evento muito importante, é um trabalho muito legal aqui encabeçado, na verdade, pela Juliana e pela Rita. Uma ideia de valorização, na verdade, da terceira idade, de mostrar, né, a possibilidade de viver, de ser feliz, de frequentar os espaços da cidade, de ter uma vida plena. e eu acho que a nossa responsabilidade, enquanto pessoa pública, é de nós ajudarmos a divulgar ideias como essa, de incentivarmos. E a nossa cidade tem um destaque, tem trabalhos muito importantes e muito sérios feitos com a pessoa, né, da terceira idade, Blumenau é uma referência, não apenas no estado de Santa Catarina, mas no Brasil. E a gente precisa cultivar e preservar essas conquistas. E que bom que tem eventos hoje sendo pensados, planejados, organizados na cidade, no nosso município, para esse público. Esse público, e não pode ficar em casa, não, esse público tem que vir, se divertir, tem que dançar, tem que cantar, tem que fazer teatro, tem que fazer dança, tem que fazer pintura, tem que fazer artesanato, tem que participar do clube de mães, tem que realmente sair de casa, né? Imagina, hoje estamos aqui no lançamento desse evento, um dia lindo como esse, o sol brilhando lá fora, então a gente está aqui para acompanhar mais uma iniciativa que Blumenau está fazendo voltado para a questão da melhoridade. A Longevidade Fest é organizada pela assessoria e promoção gerontológica Revivecer, que espera receber no evento pelo menos 500 pessoas com mais de 50 anos de idade de diversos lugares do Brasil. Essa ideia vem de um sonho de duas amigas, na edição do Jast, há dois anos atrás, que foi feito aqui em Blumenau, os Jogos da Terceira Idade, nós fizemos, realizamos uma pesquisa com os idosos do Estado todo e ali a gente pôde comprovar que eles amaram a cidade de Blumenau e pediram para voltar. Então, eu e a Rita resolvemos que era hora de organizar um evento que pudesse valorizar Blumenau, a cidade que tanto respeita e acolhe o idoso. O principal é trazer o Brasil para Blumenau, para todos conhecerem, divulgar a nossa cultura, as belezas da nossa região, que são muitas. Então, nós estamos trazendo o Brasil, convidando o Brasil. E o formato vai ser o seguinte, na parte da manhã, vai ter os workshops e oficinas, práticas, com informação e com muita prática de dança. Estamos trazendo pessoas para trazer palestras bem interessantes. Na parte da tarde, fica à vontade para as pessoas fazerem o turismo, conhecer, como eu já falei anteriormente, as belezas da nossa região e da nossa cidade. E à noite, seriam os bailes temáticos e jantares temáticos também. Os quatro dias do encontro vão contar com várias atividades de conhecimento, entretenimento, cultura e lazer. O parlamentar reivindica mais investimentos do poder público na região da Nova Rússia. O vereador Ailton de Souza, o Ito, esteve visitando a Bucólica, localidade de Nova Rússia, no bairro Progresso. O parlamentar foi chamado por esta moradora e comerciante da região, que fez reivindicações em nome da comunidade, principalmente sobre a sinalização viária, nos acessos e nesta ponte. pois muitos pranchões já estão podres, os pregos estão à mostra e não possuem sequer uma proteção. A comunidade sente-se insegura. Em primeiro lugar, a segurança, porque a nossa via aqui é uma via muito perigosa, já deu muitos acidentes, então a gente precisa guarderreios em toda a via onde tem mais prioridades. a nossa ponte, como vocês estão vendo, que é uma ponte precária, sem condições de vir um ônibus de turismo, que o ônibus nem passa aqui na ponte. Precisa de muitas reivindicações, placas, colocar placas de segurança. Eu sou um membro do Conselho de Segurança do Grande Garcia, então a gente pede muita segurança. Em primeiro lugar, a segurança. O vereador Ito falou que a comunidade tem realmente razão de reclamar. Estive aqui em 2015, quando eu assumi por dois meses como vereador, no lugar do vereador César Sim, e naquela época já até fizemos praticamente esses mesmos encaminhamentos, já se passou quatro anos e até agora não foi ainda resolvido. E continua a falta de segurança no acesso, no acesso, a gente percebe-se que a guarda-reio tem que ser algo urgente, urgente, a própria via também, ao longo da via, pode ser cortada, a via também para abrir um pouquinho mais de espaço à estrada. A ponte, infelizmente, por mais que troque um banchão ou outro, tem que trocar todos na totalidade, é inseguro a ponte demais, percebeu que quando passou alguns carros agora, agora que pela manhã a gente já percebeu essa insegurança. Antes da ponte também, tem um valance da ponte que precisa colocar uma tubulação para ampliar um pouquinho o valo. Eu acho que são coisas que é prioridades, não pode esperar. Durante a visita, o parlamentar adiantou que irá encaminhar proposições ao Executivo, solicitando providências para as demandas da Nova Rússia. Farei novamente mais requerimentos, indicação, ofício, que priorize o atendimento o mais rápido possível. Não se pode esperar por muito tempo. E veja os destaques de mais comissões permanentes aqui da Câmara. As comissões de educação, transportes, agricultura e meio ambiente analisaram na tarde desta quinta-feira 14 projetos de lei, um projeto de decreto legislativo, um substitutivo global e seis emendas. O presidente da Comissão de Educação, vereador Zeca Bombeiro, pediu vistas ao substitutivo global que proíbe a fiscalização de trânsito por meio de registrador de velocidade do tipo móvel e radar portátil. Pedi vistas ao projeto do vereador Jovino Cardoso Neto, onde ele diz que simplesmente ele proíbe e veda o uso do radar móvel no município de Brumenau. Mas isso a gente tem que fazer amparado em algumas leis e também o Código de Trânsito Brasileiro, certo? O CTB, a gente tem que buscar leis que amparem esse projeto dele. Porque se nós fizermos um projeto como ele fez ali, da forma que ele fez, qualquer um derruba. Depois vem uma liminar judicial, certo? Dizendo que esse projeto ele não pode ser sancionado, o prefeito tem que vetar lá por sua vez. Então, pedi vistas para começar com o vereador Jovino justamente para que ele consulte o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro e que faça baseado nas leis federais do trânsito brasileiro. O presidente da Comissão de Transportes, vereador Ito de Souza, fez referência ao trâmite das matérias nas comissões. O trâmite das comissões, muitas vezes as comissões são criticadas, que deixam passar qualquer tipo de projeto, mas a gente faz uma análise dos projetos. Hoje, o projeto destaque, até o projeto de escola segura, mas as faixas elevadas também são um projeto de muita importância, que a gente possa aprová-los para que cheguem em plenário, ensino em plenário é o debate, o debate que a população possa acompanhar, possa se interar, prestigiar e ela própria possa dar o voto favorável ou contra nos encaminhos dos vereadores, que é muito importante. A população muito pouco participa das audiências em plenário, depois de aprovado, aí se aparecem as críticas, mas o importante é que ela também possa acompanhar as comissões e a aprovação desse projeto em plenário. Além da análise das matérias pautadas para a reunião, a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente recebeu a visita de representantes da FAEMA. Perfeito, nós tivemos hoje a visita da FAEMA com seus técnicos, trazendo um pouco para a nossa casa alguns projetos que estão sendo feitos nas áreas de preservação permanente, também projetos de arborização, de educação ambiental foram colocados, passados aqui ao Legislativo, inclusive nas próximas semanas devemos fazer pela nossa comissão algumas visitas técnicas para trazermos também essas novidades e mostrarmos esses projetos para a comunidade. A gente veio explanar sobre o plano de recuperação e conservação da Mata Atlântica e sobre os processos de recuperação de área degradada que tem acontecido em Blumenau. Isso é muito importante, é importante os vereadores saberem as atividades que estão ocorrendo em suas inúmeras áreas do município, mas especificamente nessa questão do meio ambiente, para que eles também possam acompanhar, fiscalizar e ajudar a divulgar à sociedade esses trabalhos de relevância e de importância que as secretarias, que as fundações do município fazem em prol da nossa sociedade. O presidente da FAEMA, Éder Boron, destacou ainda a cobertura da vegetação existente no município e a importância da reserva nativa para o meio ambiente. Do território de Blumenau, 67% praticamente dele ainda se encontra totalmente preservado. A nossa vegetação natural é a Mata Atlântica e a FAEMA, nesses 42 anos, contribuiu em muito para essa quantidade de preservação vegetal existente em nosso município. Isso ficará, fica para o nosso presente e muito mais do que isso ficará para o nosso futuro. A gente trabalha numa sociedade de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade é isso, é utilizar os recursos naturais no presente, mas especialmente preservá-lo para que as futuras gerações também possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para o seu bem-estar e para o futuro da nossa sociedade. Agora vamos ver os destaques da Sessão Ordinária do Legislativo. Logo no início da Sessão Ordinária da última quinta-feira, o cônsul honorário da Áustria em Blumenau, Mauro Kistern, e o cônsul honorário da Alemanha, Hans Dieter Ditt Urgert, ocuparam a Tribuna Livre para falar sobre a Semana da Língua Alemã. Essa semana ela visa explorar, ressaltar aos blumenauenses e região a importância da língua, ou qual seja. Nossa visão hoje de que a língua alemã é certamente uma ferramenta de capitalização pessoal para o futuro profissional, para o estudante, para o pai de família, para o jovem, para que ele vá estudar a língua alemã e que ele tenha isso como um complemento de formação. São cinco os países que têm a língua mãe alemã, que é a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Bélgica e Luxemburgo. De sorte que as pessoas que puderem estudar vão ter oportunidades nesses países, vão ter oportunidades de crescimento aqui mesmo, já trabalhando para empresas de blumenau, para empresas de Santa Catarina. Os vereadores aprovaram dois projetos de lei de autoria do Executivo em redação final nas sessões ordinária e extraordinária. Nos destaques durante a sessão, o vereador Matias, líder do governo, falou da reforma do CI Conselheiro Máfra. Destaquei na sessão de hoje a reforma do telhado da escola Conselheiro Máfra e do CI Arão Rabelo, ali na Velha Central, uma obra muito aguardada e de que o Executivo Municipal não me deu esforço para poder concretizar essa manutenção. Foram 651 mil reais investidos ali, investidos na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que vai dar uma qualidade ainda maior de ensino àquela comunidade. Então, parabéns ao Executivo Municipal por ter concretizado essa manutenção tão importante e tão aguardada há muito tempo pela comunidade. O parlamentar Almir Vieira falou dos trabalhos e recursos destinados para a pavimentação da rua Guilherme Líderes no bairro Fortaleza. O que destaco hoje é a subvenção que foi recebida do gabinete do ex-deputado federal João Paulo Canibim, uma solicitação do nosso gabinete para fazer a pavimentação da rua Guilherme Líderes que fica localizada lá na região da Júlio Micho no bairro Fortaleza. Então, agora foi aceita, o projeto e essa subvenção estão em análise na Caixa Econômica Federal. Acreditamos que no próximo semestre ela estará liberada e vai ser dado início à pavimentação daquela rua. Já no próximo semestre? Acredito que sim, só tem esses trâmites burocráticos para serem feitos, ou seja, a liberação da verba já aconteceu. A Caixa agora está fazendo as devidas análises que competem a eles. A partir do momento que estiver pronto vai ser liberada. Acreditamos que no próximo semestre já está liberada. Vereador Silvio Zimmermann propôs uma concessão para a iniciativa privada dos terminais de ônibus urbanos de Blumenau. Anunciou que vai apresentar um anteprojeto de lei a respeito do assunto. Hoje, o custo da manutenção dos terminais urbanos de Blumenau é de aproximadamente 140 mil reais por mês. 140 mil reais por mês. No próximo ano teremos mais dois e provavelmente os custos chegarão perto de 200 mil reais por mês, o que representa aproximadamente 2 milhões e meio de reais por ano. Se nós, com inteligência, com capacidade, transferirmos a possibilidade da iniciativa privada usar aqueles espaços para que tenha uma lanchonete, para que tenha um restaurante, para que tenha uma loja de conveniência, uma loja de roupas, usar a sua criatividade para ganhar dinheiro lá, ele pode também fazer a manutenção para dar mais dignidade e até tornar os terminais urbanos mais atrativos, mais atraentes para o usuário. O parlamentar César Sim falou das inúmeras reclamações sobre a empresa AGMED que tem recebido em seu gabinete e apresentou um ofício ao PROCON. Nosso gabinete foi objeto da procura de vários blumenauenses que tem plano com a AGMED e a AGMED não marca consulta, cancela consulta, cancela procedimentos, rescinde contrato com profissionais e não comunica isso ao usuário. Isso é crueldade. O que nós estamos fazendo? Ao invés de encaminhar para o PROCON que seria uma crueldade, nós atendemos aqui. É uma das nossas funções. É legislar, é fiscalizar e representar. Representar o blumenauense. Então, estamos encaminhando um expediente ao PROCON, comunicamos à casa, no sentido de que o PROCON com a eficiência de sempre tome as providências devidas, inclusive não permita que a AGMED contrate novos planos sem colocar a casa em ordem. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O resumo da semana está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo final de semana para todos. Boa semana também e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.